Fala galera do Saudações do Colores, eu sou Felipe Fiera, eu tô aqui na sede do Fusta, o Fundo Social de Solidariedade Itaubaté e atrás de mim, olha só, tá todo o alimento arrecadado só nesse primeiro dia da Copinha. 1.356 quilos arrecadados, quase uma tonelada e meia, isso só em dois jogos nesse primeiro dia da Copinha. Ainda promete muito o restante da Copinha aqui em Itaubaté e eu conversei com Ailton Costa, o chefe de divisão aqui do Fusta e ele falou sobre a importância de um time grande, como o Fluminense vir pra cá, o quanto ajuda a cidade, o clube, a movimentação e também as pessoas mais carentes que precisam desses alimentos. Ailton, no primeiro dia da Copinha, foi quase uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis arrecadados, isso só em dois jogos. Isso é muito legal pra cidade, né? Sim, prazer estar falando com você, Felipe. Seja bem-vindo aqui ao Fundo Social. Na verdade, o Fundo Social, ele é um setor dentro da Prefeitura, ligado ao organismo do Prefeito, que faz as ações sociais do município. Sim, é muito importante ressaltar a questão da arrecadação, porque todos os anos que Itaubaté é mandante dos jogos da Copinha, nós fazemos essa troca solidária. Lembrando também que é uma troca totalmente solidária, a pessoa entrega esse alimento, mas não é obrigatório, a entrada no estádio é totalmente gratuita. Mas esse alimento, ele vem pro Fundo Social e ele acaba nos dando suporte pra atender uma série de demanda social que nós temos hoje, que seria a alimentação pra algumas entidades e projetos sociais e um projeto que é da Prefeitura de Itaubaté, que é o Mesa Itaubaté, que entrega alimentação nas comunidades município, aquelas comunidades com maior vulnerabilidade social. É um movimento muito legal mesmo da Prefeitura de Itaubaté e também do Fusta, né? E onde a gente tá falando aqui é uma sede que foi inaugurada no ano passado, em agosto de 2022. Então, mesmo sendo um projeto muito antigo, desde quando? Desde 1983 o Fundo Social é instituído por lei e é a partir do ano de 2021 que a gestão começou a dar mais corpo pra esse projeto e inauguramos a nossa sede em 2022, precisamente no mês de agosto, que foi quando a gente inaugurou esse espaço pra concentrar um maior volume de doação e assim ampliar os trabalhos que o Fundo Social realiza no município. Isso é muito legal. Então, a gente vê também, e não é só a capinha, são outros eventos também que a cidade recebe que esses alimentos também servem como, ali, como se fosse um ingresso mesmo, uma moeda de troca que ajudam as pessoas, né? Sim, a gente usa a troca social na maioria dos eventos que ocorrem no município. E nós temos eventos importantes, né? Temos a Copa São Paulo, que é um dos que movimentam, né? Tanto esse setor de doação, com a troca voluntária, mas nós temos um movimento no comércio local, um movimento no setor de hospedagem, os hotéis. Mas nós temos a Copa Internacional de Mountain Bike, que tava até sede. É um evento que a gente consegue realizar uma troca social no alimento, que também ajuda, no decorrer do ano, atender essas famílias que mais precisam também. E eu tava pensando assim, quando você entrega um alimento, né, pra uma pessoa que precisa, ou pra uma comunidade mais carente, você falou dos bairros que mais precisam, a sensação de fazer o bem, né? É muito boa, né? É gratificante, né? A gente que trabalha no setor social, a gente aqui é uma equipe no fundo social, pra gente é gratificante e pro município também. Eu acho que toda gestão pra andar, caminhar bem, ela precisa atender a sua população, sua população precisa comer. E hoje a gente vê que esse déficit alimentar no Brasil, não é só aqui em Taubaté, ele aumentou muito por conta da pandemia. Então, você ter projetos voltados pra tentar atenuar um pouco esse problema, ele ajuda. E Taubaté sai na frente com um tipo de projeto desse. Então, a troca solidária, ela vem pra trazer a comunidade pra próximo da gestão, fazendo com que aquele munícipe que vai doar, ele sabe pra onde tá indo aquele alimento. Ele entrega também fazendo parte desse ciclo, que é a satisfação de poder contribuir um pouco com essas famílias que precisam. E, como a gente disse no início, quase uma tonelada e meia arrecadada. Normalmente a média é isso, a gente pode esperar talvez mais uma tonelada e meia pro segundo jogo, uma tonelada e meia pro terceiro jogo, talvez um pouco menos. Qual é a sua expectativa? Sim, a gente trabalhou com uma média já do ano passado, entre uma tonelada, uma tonelada e meia. Graças aos jogos que acontecem com os clubes com um pouco mais de expressividade no futebol, nesse ano a gente tem o Fluminense na chave, que é um time muito conhecido, é um time grande, tem uma torcida boa em Taubaté que torce pro Fluminense, então isso ajuda a movimentar e a ter mais público no estádio. Quanto mais público, evidentemente que a gente consegue que essa troca seja maior e a gente atinge os níveis altos de doação, entre uma tonelada, uma tonelada e meia. Então é sempre bom, ano passado a gente teve um outro clube carioca na chave, que foi o Botafogo, esse ano Fluminense, então os clubes grandes que vêm também nos ajudam nessa parceria, porque daí a gente consegue um público maior, porque tem bastante torcedor desses clubes aqui. Muita gente fica focada só no lado esportivo, ali do campo, bola, mas esse lado de fora é muito legal ver isso. É muito bacana, porque não é só ali o futebol, o futebol é muito mais que o jogo, a gente já viu em outras situações que as pessoas dentro do futebol, o futebol serve para muita coisa, para formalizar de forma caráter e a doação, quem está de fora vai assistir o Clube do Coração, que não são só aquelas pessoas que vão assistir o Taubaté, mas a gente teve presença maciça de torcedores do Fluminense também e são pessoas que vêm e doam, então eles fazem o bem assistindo o jogo e entregando o seu alimento, é muito bacana. Que legal, obrigado Ailton, e a gente espera que cada vez mais pessoas vão para os jogos, vão para os jogos e cada vez mais toneladas de alimento sejam arrecadadas. A gente espera também, espera que o Taubaté continue sendo sede, a gente sempre estrutura para receber a copinha e para a gente é muito importante que sempre tenha essa movimentação, porque ajuda dezenas de famílias no município. Obrigado.